Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês tendências de moda pro verão de 2018 que eu não vou comprar e eu não vou usar. Estamos aí falando sobre consumo consciente, mas ao mesmo tempo a gente acaba vendo algumas referências de moda, algumas referências tendências que a gente fica desejando e é o que eu sempre falo pra vocês, na minha opinião não tem nenhum problema você comprar alguma peça desde que você use aquela peça. Esse é um trabalho que eu tenho feito ao longo do meu 2018 inteiro de comprar coisas que eu realmente uso, coisas que realmente combinam com o meu estilo e parar de comprar coisas que não tem nada a ver comigo só porque tá na moda, só porque é tendência. Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês coisas que estão na moda, coisas que vão estar na moda, mas que não combinam com o meu estilo, que eu não acho que vale a pena investir porque é uma coisa que de repente é muito passageira, é muito desse momento, da tendência, desse verão. Enfim, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui pra mim que é super importante, ajuda o canal a crescer e também não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar os novos vídeos, os vídeos novos, as coisas que tem por aqui. Eu sempre compartilho muito com vocês e eu adoro fazer isso aqui que eu faço. YouTubear. Existe esse verbo? Podia ter, né? Porque eu acho que já tem no inglês, né? Que é caso youtuber. Primeira tendência que eu não vou usar é Daddy's Shoes. Eu fiquei tentada, confesso muito a vocês e por isso eu resolvi colocar ele aqui na minha lista. Acho que tá pegando, tá bombando. Pode ser que também eu esteja gravando esse vídeo e daqui a pouco eu mordo a minha língua. E aí vocês vão ter que o quê? Me seguir lá no Instagram pra saber se eu mordi a minha língua em algum desses vídeos aqui. Eu acho que é uma tendência muito momentânea. É exatamente isso que eu tô falando com vocês. Não sei se daqui a um ano eu usaria de novo isso. E eu tenho muitas peças que eu comprei por causa do calor da tendência. Porque tava muito tendência, tava todo mundo usando. E eu achava bonito, queria usar também. E hoje em dia tá lá dentro do meu armário, eu não uso. Uma vez eu comprei aqueles sneakers que tava usando porque eu tinha visto em revista. Eu acho que eu usei tipo três vezes. Se eu usei três vezes, foi muita coisa. Então, desde que aconteceu isso, todas as vezes que eu vou comprar alguma coisa que tá muito em alta, muito em tendência, eu penso ainda mais. Penso tipo muito, muito mais. Então assim, o fato de eu não comprar não é por não gostar da tendência. Eu acho que fica super bonito. Eu tenho visto vários looks incríveis com daddy shoes. Eu acho que não é uma coisa que vai durar muito. A não ser que seja assim, um daddy shoes branco. E aí eu acho que vai durar porque daddy branco nunca sai de moda, nunca sai da tendência. Eu não quero investir numa coisa que eu não me imagine usando daqui a um ano. Segunda coisa que vai ser super tendência no verão e que provavelmente eu não vou usar é neon. Quem me conhece, quem me acompanha aqui sabe que eu sou uma pessoa super neutra, super básico. Mas eu tive uma época da minha vida quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos que eu usava muita coisa neon. Eu usava tudo neon. Que foi justamente a época que virou tendência neon. Então era tipo unha neon, blusa neon. Era uma época que a gente usava tipo uns colães que... Era neon, era tudo neon. Mas o que acontece? Não tem nada a ver mais comigo neon. Eu sou uma pessoa muito básica. Minha paleta de cores é sempre mais neutra. Sempre puxado pro preto, pro branco, pro verde militar. Tons mais frios. E aí eu acho que o neon ele não se encaixa. É uma coisa que eu acho que não combina comigo. Então não vou usar. Terceira coisa é de novo sapato. E são uns sapatos que já dá desde o outro verão. Sendo tendências que são aqueles saltinhos assim, tipo muito pequenininhos. Eu não sei se eu tenho trauma, porque quando eu era pré-adolescente, minha mãe não deixava eu usar salto grande. Então eu tinha que usar esses saltinhos. Tem algumas pessoas que sabem usar e que fica lindo. Eu acho que é muito engraçado isso de tendência. Porque tem umas coisas que eu falo, nossa, não. E aí eu vejo uma pessoa usando e eu falo... Mas aí você não se imagina usando? Eu não me imagino usando salto pequenininho, sabe? Como eu tô dizendo, eu acho que tem gente que usa muito bem. Que fica bonito. Que se encaixa no estilo da pessoa. Mas pra mim, não rola. Então não vou usar também. Pausa para o próximo tópico, que é polêmico. Pra que essa pausa toda, Milena? Eu tava vendo um site gringo de uma loja que eu amo. Quando eu morava no intercâmbio, eu comprava direto. Que era a Berska. Berska, Berska. Sempre falei Berska, mas me corrigiram e falaram que é Berska. E aí eu achei essa foto. Não sei, too much. Eu amo calça pantalona. Amo calça com essas tendências. Mas sei lá. Eu acho que tá vindo umas tendências assim que meio que eu me sinto aladim. Muito nessa proporção assim giga, sabe? E tipo, muito giga. Não é giga oversize. É giga, giga. Então eu acho que esse tipo de calça não combina comigo. Acho que eu não usaria. Acho que eu me sentiria o próprio aladim esfregando a máscara. Se bem que eu acho que não é o aladim que esfrega a máscara. O que eu tô falando? Continuando nessa parte aí de coisas over, né? Tá super na moda mangas bufantes. E, gente, também acho que é meio aladim. Eu acho que não é aladim, mas é aquela... Yasmin? É Yasmin o nome da mulher da Aladdin? Tô percebendo que eu não sei nada direito sobre a Disney. Mas tudo bem. Eu acho que o nome dela é Yasmin. Mas eu acho que é muita cara de fantasia. Essas coisas de roupa. Eu não consigo gostar. Também acho que não é uma tendência que vai perdurar, sabe? Eu acho que é uma coisa muito momentânea. Essas mangas bufantes não vão ficar muito tempo. Vai ser uma coisa super passageira. Lendo futuros. E aí, o último, é também polêmico. Porque tem muita gente que tá usando e esse item é tipo assim, ame ou odeie. Ou você vai amar e vai usar, ou você vai odiar e vai falar tipo, que é bike short. Se você ainda não viu, essa tendência é nada mais, nada menos do que basicamente uma bermuda que você usa pra ir pra academia. As pessoas estão usando ela no look. Eu explicando a tendência de moda, isso tá maravilhoso. E aí, gente, eu acho que eu tô mais pro lado de odeie, de achar que é tipo, muito estranho. Eu acho que é legal a tendência esportiva. Eu gosto bastante, inclusive. Uso vários itens, mas não consigo curtir. Eu acho que se eu passeasse no shopping com aquela roupa, eu ia achar que eu tô saindo da academia, entrando na academia. Em algum momento ia ter que ter uma academia na minha vida. Então, mas é lógico que esse vídeo eu estou falando as minhas impressões, as coisas que tem a ver com o meu estilo. Então, se você se sente bem, se você quer usar bike short pra ir na balada, você vai usar bike short pra ir na balada. Porque isso é o mais importante, né? E é isso, gente. Eu quis gravar esse vídeo pra falar um pouquinho mais sobre as tendências que estão rolando aí. E se vocês quiserem, eu posso fazer um falando sobre as tendências que eu vou usar, que eu gosto. Sempre que eu falo de moda aqui com vocês, eu procuro falar sobre o consumo consciente, porque é super importante. Então, todas as minhas compras ultimamente são baseadas em mil perguntas antes de comprar. Inclusive, quero gravar um vídeo aqui pra vocês falando sobre consumo consciente, falando de como eu tenho adotado essas novas percepções sobre a moda e sobre as compras. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra mim, que é super importante. Se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.